Com a bucha molhada aqui, ó Vou passar, ó Ó Vou quebrar aqui, ó, um pedacinho menor dele Vou bater aqui, ó Ó, quebrei aqui, ó, tá? Ó, um pedacinho, virou três pedacinhos aqui, ó Eu tenho aqui, ó, essa madeirinha aqui, ó Que ela foi de um armário velho, tá? Que eu desmontei e aproveitei as peças Mas você pode estar usando um cabo de vassoura Você vai pregar uma aqui, tá? E a outra você vai parafusando Para você estar regulando De acordo com a grossura da garrafa Vou bater uma aqui, ó Aqui, ó Tem aqui duas garrafas, ó Bela, ó, coisa linda aqui, ó Essa aqui é um pouco mais grossa do que essa, tá? A espessura Aí, para eu cortar Essas duas espessuras de garrafa Aqui, nessa maquinazinha aqui Vou cortar uma garrafa mais grossa do que essa aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Essa aqui é mais fina Então, ó Eu vou encostar essa garrafa aqui Vou encostar essa madeirinha aqui, ó Tá? Ó Não vou apertar muito, não E vou Parafusar aqui Preguinho aqui apontado Agora eu vou aqui, ó Deixa eu tirar essa garrafa aqui Botar um pouco aqui mais para cima E de uma vez, ó Tá? Não tem erro Se quiser fazer com o parafuso Ó Vocês viram aqui, ó Que encaixou aqui certinho, ó Tá pegando no fundo da Aqui, da madeira Botar aqui novamente, ó E vou pegar outro preguinho aqui Mais aqui embaixo, ó Tá? Segurar a garrafa aqui, ó E Aí você vai querer cortar a sua garrafa aqui, ó Tá? Eu gosto de cortar sempre com 8 centímetros Ó, o tamanho, ó Certo? Eu estou aqui com a tenda meiazinha Meia velhinha Mas dá para mim ver aqui, tá? Então eu vou marcar aqui, ó Primeiro eu vou bater aqui um prego Ó No fundo aqui, ó Certo? Da Da garrafa aqui, ó Encostando lá atrás da garrafa Ó Deixar aqui, ó Bem Encostar aqui, ó No prego, ó Certo? Certo? Aqui eu tenho, ó A minha distância Porque eu quero cortar a minha garrafa aqui, ó Certo? Ó Agora aqui eu vou marcar Do prego para cá 8 centímetros Certo? Marcar aqui, ó 8, aqui, ó 8 Ó Aqui Vai ser justamente O lugar onde eu vou colocar O pedacinho da vela, tá? De diminuição de carro Então aqui, ó Vou reabrir aqui, ó Vou só reabrir aqui, ó Com a faca, ó Vou pegar aqui um pedacinho da vela, ó Tá? Ó Neguição de carro E vou colocando aqui, ó No buraquinho aqui, ó Ela ainda não dá aqui, ó Então você vai fazendo aqui, ó Você vai Reabrir Até Quando ela entrar E ficar um pedacinho pra fora Você escolhe, ó O pedacinho Mais pontudo, ó Tá vendo, ó Pra cima O lado que você quebrou Ficou mais pontudozinho Acho que vai já já aqui, ó Aí eu venho com o martelo, ó E vou Tragarinho, ó Certo? Ó Pra vocês verem aqui Mais de pertinho, ó Tá pra ver aqui, ó Ó aqui, ó Um pedacinho da vela aqui, ó Tá vendo, ó Ó É isso aí, ó Tá? Agora eu vou fazer o que agora? Agora eu vou riscar Deixa eu girar assim Pra vocês verem melhor aqui Virar a garrafa ao contrário, ó Aí eu vou botar A minha garrafa aqui Ó, em cima, ó E agora eu vou só fazer o que? Vou só girar ela Tá? Ó Sempre você posiciona a garrafa Pra ela não ficar riscando De forma errada Pra não riscar muito errado Tá? Ó Tá vendo aqui, ó O risco, ó Tá? Encoxar aqui Vamos continuar, ó Aí você testa Se pra um lado não tá riscando De bem Você volta pro outro, tá? Ó Sempre verificando Sempre verificando Se tá encoxando aqui no prego Tá certo? A garrafa Pra não ficar errado Ó Tá vendo aqui? Quanto mais eu passo E noto que o risco, ó Tá? Ele tá perfeito, ó Agora que já tá na hora De eu fazer aqui o A segunda parte Tá certo? Acompanha aí Agora aqui, pessoal Eu vou fazer aqui, ó O segundo processo, ó Que é Com a vela aqui, ó Tá? Como Aqui fora hoje o tempo Tá um pouco parado Não vou lá pra dentro hoje Espero que consiga fazer aqui, né? Porque aqui é o seguinte, ó Você tem que passar A garrafa em cima da Da vela Tá? Somente em cima do risco Se possível Só em cima do risco Por quê? Porque fazendo isso Tá? Vai sair Mais perfeito O corte da garrafa Tá certo? Então não tem como Ter tanto erro Mas você tá lixando, tá? Ó Tá fazendo muito vento, ó Então isso atrapalha bastante Atrapalha muito Eu fazer esse corte Tá? Ele ficar certinho Mas eu vou tentar aqui Eu vou tentar aqui Eu vou tentar aqui Eu achei a casa de colo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto